Vamos lá galera, o senhor Da Vinci aqui se preparando para o quinto treino, não é para lá Da Vinci, aponta para lá, para o quinto treino, agora é tudo ou nada, agora tem espaço suficiente para ele andar até o final dessa rua, olha só a distância dessa rua, cara, vamos lá então. Quero ver, agora eu quero ver o bicho pegar, opa, opa, ah Da Vinci, eu esqueci o capacete, como é que eu fui esquecer, vai lá pegar o capacete, corre lá, está lá no carro, lá atrás, está lá atrás, corre lá, agora o rapaz está preparado para tudo que vier, e vamos que vamos agora fazer o quinto treino, garoto, Já é 10 e 40 da manhã do dia 13, quarta-feira, vamos lá, senhor Da Vinci, preparar, apontar, eu vou segurar só no começo aqui, tá bom, vamos lá, embala firme aí garoto, olha para frente, olha para frente garoto, checkup Sarah, não estou segurando, haha, você falou para mim não segurar, você não segurar, vai Uhh, gora vai garoto, a LuaZinha está te olhando, toda a fé no mundo, prepara olha para frente, vai garoto A luazinha ali te assistindo Você não pode fazer fake A mãe tá te vendo de novo A quarta vez ela te viu Agora na quinta também Olha pra frente Pra frente Pedala Isso, vai pra frente Agora na volta Força garoto, força Vamos nessa dovinho Não decepciona não A galera tá te olhando Vamos nessa dovinho Vamos nessa dovinho Todo mundo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ei, você pensa que ia desistir? Não, eu sou brasileiro. E eu nunca existo. Vamos lá, seu Da Vinci. Força, garoto. Lembra que esse negócio tem freio. Não é jegue não, meu filho. Vamos lá, moleque. Força agora, moleque. Agora você vai que vai, mano. Vamos nessa. Tão sonhada a quinta vez na sua bicicletinha. Lembra que tem freio. Não é jegue não. Vamos nessa. Tá um gambata, meu filho. A Lua quer tirar foto para mandar para a Tia Paca. Corre, mano. Agora vai, cara. Agora vai, cara. Olha para frente, Davi. Olha para frente. Isso, garoto. Lembra que esse negócio tem freio. Vai para frente. Vai para frente. Olha para frente. Olha, olha, olha. Vai para frente. Isso, garoto. Estou gostando de ver. Você é meu filho. Eu queria ver a cara do teu pai. Isso, garoto. Olha para frente. Só para frente. Isso. Muito bom. Muito bom. Controla a velocidade no freio. Que agora vai ser descida. Vai freio devagar. Vai freio devagar. Freio devagar. Muito rápido. Vai devagar. Isso, devagarinho. Para controlar a velocidade. E aqui é descida. Isso, isso. Isso, isso. Moleque bom. Moleque bom. Queria ver a cara do teu pai, mano. Ah, é? Agora vamos na volta lá. Mostrar para as crianças que tu já é o cara que já domina aí o instrumento. Isso, garoto. Você vê que vai bater e você já já freia, mano. É isso, seu Da Vinci. A luazinha está muito orgulhosa e eu queria ver a cara do teu pai. A luazinha está muito orgulhosa. Música Música Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é a minha que é da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção corpo aberto no espaço Coração De eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus Eu canto pra Deus Proteger-te Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Um... Minências igos